Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para ensinar o que? Leites vegetais. Eu sei que muita gente já viu pela internet o mundo afora e muitas receitas de leite vegetal, mas eu não tinha ensinado ainda, então eu vou ensinar. Por que? Porque muita gente é intolerante a lactose, não pode tomar leite, essa coisa toda. E muita gente também quer variar o cardápio, não quer tomar só leite da vaquinha, tomo leite das coisinhas assim vegetais. Nós vamos fazer e experimentar aqui, então eu vou dar uma opinião honesta, você que nem aquela mulher daquele vídeo lá que ela experimenta aquelas gororó e fala humm que delícia, não mentira, se tiver agora fala que é bom, se não tiver, fala que também não é. Para quem é intolerante, como diz, é ter que se adaptar, mas para quem não é, para fazer um milkshake, alguma coisa, pode ser até que legal. Nós vamos usar castanha do Pará, amendoim, amêndoas e gergelim. Para quem ainda não viu, a gente também já tem uma receita de leite de coco no canal, é só você procurar, eu já vou colocar depois na descrição do vídeo. Tem leite de coco que o leite de coco é maravilhoso, delicioso. Agora nós vamos testar esses outros leites. Para cada medida, para você fazer um leite, você mede sempre uma parte do grão que você vai usar, da castanha, para quatro de água. Aqui nós estamos usando 50 gramas de cada um e vamos usar 200 gramas, que equivale a 200 ml de água, que eu medi e pesei. por isso que eu sei. Vamos começar com a castanha. Do 50 gramas de castanha, 200 ml de água, que vai dar um copo, mais ou menos, de leite. Aí é só. E depois que estiver batidinho, você vai pegar um pranque imaculadamente branco e limpo. Tem que ser. Aí a água também tem que ser filtrada. Não vai pegar a água da torneira, porque vai ter aquele gosto de cloro, né, meu gente? Pox. E aí, vamos coar. Ó, fica bem branquinho, bem bonito, né? Depois, com esses resíduos, Virginia, aproveita e passa uma água aí, para nós. Virginia auxiliar, com esses resíduos. E aí, com esses resíduos, dá para fazer descoito, pão, bolo, fazer o que você quiser. Então, espremem bem. Ficou sequinho. Aqui, o resíduo da castanha mesmo dá para ver, Virginia? Tá dando. Tá dando? Aí. Resíduo. Então, com esse resíduo aqui, a gente vai fazer depois descortinhos, descortinhos ou bolinhos. Então, eu faço. Vou pegar uma canequinha aqui. Vamos provar primeiro o leite de castanhos. Ele fica bem assim. Ih, já fiz um lance. Ele fica bem ralo. Mas, se você está acostumado a tomar leite desnatado, você sabe que você toma muita erva, mas é água, né, naquilo do ano. Então, vamos experimentar aqui o nosso leite de castanhos. Tem muito gosto de castanha, eu acho. Ele não é neutro. Castanha do Pará. Tem gosto de castanha. É. Bem pronunciado. O gosto de castanha é pronunciado assim, mas o negócio fica aguado mesmo. Fica bem aguardinho, né? Fica assim. Mas, gente, eu põe esse daqui e lava esse daqui também. É, porque a pessoa pobre só tem um mesmo. Não dá para ter dois. Agora, a gente vai fazer o de amendoim. Então, vou fazer o de amendoim. Que diz que o de amendoim é melhor, a gente deixa o melhor para o outro, né? Então, amendoim. 200 ml de água. Vamos ver o de amendoim. Vamos ver o de amendoim. O de amendoim fica mais... parece que não fica tão aguadinho. Esse já parece que fica mais leitoso. O de amendoim tem mais gordura, né? É. Tem bem mais gordura. Ah! Outra coisa que eu esqueci de falar. Você tem que deixar as castanhas ou o grão de molho por 8 a 12 horas. Você deixa, depois você escorre para bater. Porque aí ele fica mais hidratado, se você for usar. E o amendoim, enquanto ele estava de molho, depois que a gente tirou ele do molho, deu para ver aquela gordurinha. Então, ele solta bastante gordura. Então, é um leite mais gordo. A gente gosta de leite gordo, né? Não precisa fazer um leite condensado de amendoim? Esse é bom, hein? Olha, ele é mais espesso. Diferente do de castanha, né? Olha. Ele tem mais cara de leite mesmo. Vamos ver o sabor. Hum! O de amendoim é gostoso, mas gostoso. Se bem que quando você está tomando esse, você pensa que está comendo canjica. Sabe por que canjica a gente coloca amendoim? Gostei mais de amendoim. É. É. Ele é mais gostoso do que o de castanha. É. No ranking, né? É. Mais gostoso, mas ele fica também... Comparação, leite... É. Quem toma desnatado não vai perceber. É. 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 Se você for comparar leite de verdade com leite vegetal, você vai notar a diferença. Mas se você tem intolerância, se você precisa, eu acho que você vai se adaptando. E mesmo que você queira substituir isso aqui, acho que de repente para fazer um milkshake, alguma coisa assim, que você misture com frutas, eu acho que fica bom. Com café não dá certo não, né Virgínia? Eu acredito que não. Pois é, ele sente amendoim com café? É, ele tem um gosto bem pronunciado, não dá. Castanha com café? E depois vai ficar muito claro também o café. É. Vamos lá agora o de gergelim. Depois, eu acho que para você que vai fazer leite assim, esses leites vegetais, é bom você ver o quanto de nutrientes que ele tem. Porque assim, a gente não come só pelos sabores, a gente come também pelos nutrientes. Não é ruim. Nem o de castanha, nem o de amiguinho é ruim. Não são iguais leite. Não adianta você ir tomando pensando, ah, vou tomar leite. Não, é diferente o sabor. Mas você olhar os nutrientes, eu acho que vai dar aquele incentivo para você tomar um leitinho vegetal. Vamos pelo menos substituir, né? Se você não é intolerante, se você não é intolerante, se você pode tomar, pode substituir também para incrementar a sua alimentação. Vamos ver o de gergelim. Ele também fica, acho que o de castanha é o que fica mais transparente dele. E lambança. Eu também devia ter perguntado. O pessoal quando raciocina, meu avô sempre dizia, quando a cabeça não pensa o corpo padece. Verdade. Vamos experimentar. Ela está meio lambança assim, mas tudo bem. Hum, não é ruim não. Não tem muito gosto de nada. É bem neutro assim. Gosto de nada. Acho que o gergelim só pega sabor e torna. Hum, hum. É porque esse gergelim aqui não é torrado, ele é integral. Todos eles, nenhum é torrado. Nenhuma das sementes. Nenhuma das sementes são torradas, elas são só frescas. Nenhuma delas torrada. Mas o gergelim é integral. Com casca e tudo, eu usei. Porque já que eu estava fazendo negação, foi um negócio bem feito, né? Integral logo. Não é ruim não. Ai, meu avô também tem coisa de nada. Sabe aquela coisa assim? É. Eu já lavo os dois agora, porque eu sujei e não quero que misture os rostos. Fala aí. Ele parece, lembra assim, é que é cereal mesmo, né? Um pouco cru, né? Ciel cru. É. Não fica muito agradável não. Não é ruim, né? Não, ruim não. Para quem precisa. É. E eu acho que de repente bater com uma fruta também fica legal, né? Sim. Vamos que é um sabor horrível. Não, não é ruim o sabor. Mas também é mais neutro. Eu achei que ele é mais neutro até que a castanha que o amendoim, né? Acho que de sabor, para apreciar o sabor, é melhor de amendoim. É. Por enquanto, no ranking então de amendoim. A gente precisa lavar o medidor, não precisa sair. Tem 200 ml de amendoim. Então vamos agora fazer de amendoim. De amêndoa todo mundo fala que é muito bom Vamos ver agora Amêndoa também eu não tirei casca Eu comprei do jeito que eu comprei na cerealista Pus de molho E Bati Vamos lá O de amêndoa fica bem branquinho A gergelina tem bastante cálcio Tem as vantagens É o que eu estou falando Vale a pena pelo valor nutricional De tudo isso De repente Vale a pena se você Ah vou Tomar para a saúde Vale a pena O mais caro desses daqui É o amêndoa e a castanha do Pará Porque eu não entendo por que Porque a gente mora num país que produz Um negócio tão caro São as incoerências da vida Vamos lá de amêndoa agora É Ele é mais Denso Assim de Você sente assim como se fosse um leite mesmo Ele tem Aromas frutados Como explicar Como explicar Não sei explicar essa bolo Eu não sou É daqui que eu sou gulmbi Que delícia Momento de inversão Deixa eu passar para a gornete Que ela sabe o que ela está falando Passa todos eles para mim Vamos lá de amêndoa depois Você acha que é de castanha Agora misturou tudo Amendoim 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 Gergelim Então é o de amêndoa E aí E aí nossa Somerinha de leite O que você disse Olha De sabor assim Eu preferi o de amendoim Segundo lugar o de amêndoa Terceiro de castanha E por último o gergelim Ah Também É No meu ranking também Porque eu gosto muito de amendoim Então E o amendoim ele tem aquele sabor dele Seria amendoim Você sente o sabor Se você gosta de amendoim É gostoso É O de amêndoa também Lembrou um pouco o sabor de amêndoa Ele não cortou o sabor da amêndoa Não Mas ficou tão pronunciado É Ficou suave É Mas tem o sabor de amêndoa Ficou suave Tem sabor de amêndoa E ele não ficou muito aguado Não É É isso que eu falei Porque ó Se você Eu não sei se dá pra ver Mas o de castanha Ele fica bem aguado É não dá pra perceber O de amêndoa Ele fica mais denso Ele parece leite mesmo Eu não tomei com café No experimentamento Eu estou experimentando aqui com vocês Mas depois eu vou experimentar com café Pra ver se o de amêndoa fica bom Os outros não vão ficar bons Porque ele tem um gosto mesmo O de castanhão e pro ralo O de amendoim tem gosto de amendoim Pra misturar pro café Não curta Eu acho que não combina O de gergelim O de gergelim Ele também tem aquele gostinho No fundo O de gergelim E o de amendoim É gergelim cru Porque o gergelim Torrado tem outro sabor Ele é gostoso Ele é mais gostoso Também acho Então Mas pesquisa os nutrientes Que tem Vale a pena Eu acho Pela saúde Que isso me proporciona Se você não tiver A restrição Porque se você tiver A restrição Como diz Quem precisa Precisa Não tem como fugir Mas se você não tiver A restrição E quiser experimentar Eu acho que é uma boa Eu acho que o gergelim É bom por causa do cálcio É O gergelim tem mais cálcio Para o pessoal Com mais idade O cálcio é bom É E aí você pega E bate com uma fruta Também E dá para perceber E o amendoim É bom Porque tem bastante vitamina E Faz bem para o coração Todos eles tem Muitas vitamina Sim Mas tem aquelas que É Pesquisa Vale a pena Nenhum É ruim Fala assim Ah esse Isso aqui é ruim Não O de castanho Eu achei mais sem graça Mas não é ruim Não Tem bater com fruta É Vai ser uma vitamina O café com leite Eu acho que não combina Não Não combina Acho que o único Que dá para café com leite É o de amendoim Então O que mais Que eu tinha que falar Tipo Algumas coisas Eu não vou fazer o leite Eu saibo não Então Se você fizer Marca Com a hashtag O Tacho da Pepe E fala Ó Fez os leites lá Porque a gente quer saber Se você fez o leite Ou não fez o leite Porque a gente faz o leite Aqui e para você E aí está dando A sua casa Agora curte o canal Curte o canal Aliás Se inscreve Se inscreve Se vai fazer gourmet de leite Tá Agora você não fica me atrapalhando Não Se você ficar me atrapalhando A gente já vai ter que brigar Aqui A gente vai ter que brigar Porque você estava esquecendo Porque se brigasse Sabia que ia dar audiência Aí boa Nossa Então eu brinco Se inscreve no canal E se você quiser saber Sempre quando tiver vídeo novo Aperta esse sininho O sininho Que tem do lado do inscrever Para você receber a notificação Compartilha nas redes sociais Curte Curte esse vídeo Mostra para os seus amigos Diz assim Tem uma doida lá Que ela fica fazendo uns vídeos Mas os vídeos dela é bom Ela é doida Não é o vídeo é bom É o vídeo é bom Não é Eu creio Tá bom Se a gente crê É importante Eu crê Eu crê Eu crê Então algumas que crê Você crê também Então compartilhe com as amigas tudo Com os amigos Com os vizinhos Olha o cara do gás Que delícia Estão ouvindo? Eu mereço Eu mereço Esse som ambiente Isso Eu espero que o YouTube Não venho Cobrar depois de ler Tutorial Então é isso gente Um beijo Obrigada pela audiência Obrigada pela audiência Obrigada pela audiência Tchau